Não, né? Daqui a pouquinho a gente vai tentar contato com o Alfredo para trazer as informações do setor policial, mas a gente fala agora sobre a indústria. Neste sábado, amanhã, portanto, dia 25 de maio, é comemorado o Dia da Indústria. Para destacar e mostrar a força da indústria em Mato Grosso do Sul, o Grupo RCN de Comunicação, com o apoio da Suzano, lançou neste mês a campanha Movimento Feito no MS. A ação é em comemoração ao Dia da Indústria e visa mostrar, através dos veículos de comunicação do Grupo, o potencial do setor industrial aqui em Mato Grosso do Sul e também em Três Lagoas. O setor industrial em Mato Grosso do Sul tem motivos de sobra para comemorar no seu mês de aniversário. O conjunto das atividades industriais no Estado encerrou o primeiro trimestre de 2024 com um total de 159 mil trabalhadores empregados, um aumento de 2,63% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o Estado ficou com 155 mil funcionários contratados ao longo do ano. E aqui em Três Lagoas, as indústrias geram mais de 14 mil empregos diretos. Vamos acompanhar uma reportagem que eu preparei mostrando a importância da indústria. O dia 25 de maio celebra o setor da economia de maior representação do país, a indústria. O Brasil começou seu processo de industrialização somente a partir do governo do presidente Getúlio Vargas, mas foi na gestão do presidente Juscelino Kubitschek que as indústrias estrangeiras começaram a se instalar no Brasil, fazendo com que a economia do país deslanchasse. Em Mato Grosso do Sul, a atividade industrial responde por 24% de todo o emprego com carteira assinada existente no Estado, ficando atrás do segmento de serviços que emprega 262 mil trabalhadores com participação equivalente a 39%. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, atualizados até 2 de maio de 2024. A capital Campo Grande tem atualmente 25% de participação no emprego formal total da indústria em Mato Grosso do Sul, seguida por Dourados com 10% e Três Lagoas com 8%. De acordo com dados do Caged, referente ao mês de março deste ano, o setor gera 40.604 empregos em Campo Grande, 16.645 em Dourados e 14.094 em Três Lagoas. Ribas do Rio Pardo, que está prestes a inaugurar uma fábrica de celulose da Suzano, encerrou março com 7.339 empregos no segmento. Três Lagoas tem 25 empresas de grande e médio porte. Juntas, geram mais de 14 mil empregos. Mas segundo o levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com os empregos indiretos, a indústria gera em Três Lagoas 25 mil postos de trabalho. A indústria, segundo o diretor de Indústria e Comércio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Adenaldo Nunes, é a grande mola propulsora do progresso em Três Lagoas. Bom, hoje para Três Lagoas ele é primordial, né? Nós entendemos que a grande mola propulsora do progresso do nosso município se deve muito pela instalação de grandes empresas que nós tivemos no município desde a primeira indústria que foi instalada lá em meados de 1995. Hoje a indústria corresponde com uma grande quantidade de postos de emprego no município, gerando progresso, gerando fonte de renda, gerando impostos, né? Então eu vejo que a grande mola propulsora hoje é o setor industrial no nosso município. O segmento industrial em Três Lagoas é composto por indústrias de celulose e papel, calçados, enxovais, embalagens, fios de cobre, linha branca, freezers, perfilados metálicos, produtos químicos, siderurgia, tecidos, ventiladores e confecções. O diretor ressalta que outros segmentos são beneficiados com a industrialização. Isso acaba implicando em outras atividades. Por exemplo, o que nós temos de maior número em municípios de Três Lagoas são as empresas de prestação de serviço. E a grande maioria dessas empresas de prestação de serviço estão atendendo exatamente o setor da indústria. Três Lagoas possui características físicas importantes, as quais diferem de outras cidades do estado e do país. A posição geográfica no encontro das malhas viárias, fluviais e ferroviárias, bem como ampla oferta de terras, são atrativos para a exploração econômica do município, o que fez com que a cidade, ao longo dos anos, atraísse grandes indústrias. O terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá justamente a partir de 2009, com a instalação das fábricas de celulose. Três Lagoas tem três unidades de celulose e uma de papel. A Suzano, fruto de fusão da Fibria e antes VCP, foi a pioneira na instalação da fábrica de celulose em Três Lagoas. Depois, em 2017, a empresa inaugurou a segunda linha de celulose em Três Lagoas, se tornando uma das maiores indústrias do município e a que mais gera empregos entre diretos e indiretos em Três Lagoas. E neste ano, a empresa vai colocar em operação a maior fábrica de celulose do mundo, que está em construção em Ribas do Rio Pardo, aqui em Mato Grosso do Sul. O diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico ressalta que o setor de celulose é um dos mais importantes para Três Lagoas. O principal segmento que nós temos de indústria hoje no município de Três Lagoas são as indústrias de celulose. Elas correspondem com mais da metade da quantidade de empregos diretos hoje oferecidos para a nossa população na área da indústria. O segmento celulose papel foi responsável por 34% na participação dos principais grupos nas exportações da indústria de Mato Grosso do Sul em 2024. A receita com a exportação de produtos industriais no acumulado dos quatro primeiros meses de 2024 ficou em R$ 1,86 bilhão, resultando num crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado quando as vendas ao exterior somaram mais de R$ 1,61 bilhão. E devido às indústrias de celulose, Três Lagoas lideram o ranking de exportações entre as cidades de Mato Grosso do Sul. E devido a essas indústrias, principalmente no segmento de celulose, sobram vagas de emprego em Três Lagoas. Diariamente, a Casa do Trabalhador oferece muitas vagas de trabalho, como destaca o diretor Jean Carlos. Geralmente passam 150 até 180 pessoas diariamente e disponibilizamos essas vagas durante os dias. A gente agradece principalmente as empresas de celulose que têm se desempenhado e destacado. Sobram sempre, nós temos aí um destaque de 180 até 200 oportunidades diariamente e a procura é muito grande, principalmente na questão de motoristas, mecânicos. São vagas que sempre nós temos à disposição.